Olá pessoal, boa noite! Boa noite para você que acompanha a Lagoa TV e também nas nossas plataformas. Estamos chegando para levar até você a informação nas últimas horas, informações referentes à área da segurança pública. Ontem, aqui, quarta-feira, era feriado municipal. A Brigada Militar acabou realizando ações de patrulhamentos, abordagens e de fiscalização. Trabalho de rotina sem alterações. Vamos lá, a Polícia Civil acabou prendendo o segundo suspeito de uma tentativa de homicídio que acabou ocorrendo na semana passada na BR-470. No início da semana foi preso um, ontem outro. Ele acabou sendo encaminhado até a área judiciária e é encaminhado ao presídio, onde agora fica a disposição da Justiça. Duas pessoas presas por uma tentativa de homicídio. E, para relembrar você, o corpo de bombeiros foi acionado na quinta-feira passada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, onde foi encontrado um homem de 23 anos caminhando pelas margens da BR-470, nas proximidades do Pinheiro Rachado, com bastante agredido e vítima aí, né, ferido com disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido, cerca de três a quatro disparos acabaram acertando esta vítima. Acabou relatando que é moradora da região de Passo Fundo, mas que estaria recentemente em Lagoa Vermelha, quando acabou sendo alvejado. A polícia seguiu com o trabalho aí de investigação e acabou prendendo, então, ontem, o segundo suspeito de cometer esta tentativa de homicídio. Da delegacia de polícia, a gente vai para a Patran. Olha só, a Patran seguiu aí com esse trabalho de patrulhamento rural no interior do município de Lagoa Vermelha e no interior também do município de Capão Bonito do Sul. Foram realizadas ações de fiscalização de patrulhamento rural em estradas, várias estradas do interior do nosso município de Capão, onde foram abordados caminhões, como você pode ver nessa imagem, foram abordados veículos. A equipe, né, da Patran, estrategicamente em encruzilhadas para poder aí reprimir os crimes de abgiato, furtos, roubos em propriedades e crimes contra a fauna e também a flora. Foram realizados em Lagoa Vermelha e no interior de Capão Bonito do Sul dentro da normalidade. Pela nossa região, em Seberi, a Polícia Rodoviária Federal acabou apreendendo uma carreta carregada, olha as imagens aí, carregada de massas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Segundo as informações da PRF, houve a abordagem, ou tentativa de abordagem, desta carreta no que chegava no estado do Rio Grande do Sul, vindo de Santa Catarina, na BR-386. Em Seberi foi feita aí a abordagem, o condutor conseguiu escapar e abandonando essa carreta, né, esse caminhão, aí as margens de uma estrada vicinal. Conforme informações, ao ser aí aberta a lona, né, tirada a lona, foi encontrado mais de 500 mil massas de cigarro. Isso, para o crime organizado, é um prejuízo que passa de 1 milhão e 700 mil reais. O veículo e também o material, né, essa droga, foi apreendida e levada à área judiciária, à Receita Federal, da Polícia Federal, em passo fundo. Foram feitas buscas, mas o contrabandista não foi preso. Informação que vem da PRF, que atende a nossa região. E para a gente finalizar a área da segurança pública, um fato triste, lamentável, que acabou ocorrendo no vizinho município aí de Capão Bonito do Sul. Um incêndio em residência, um incêndio, um curto circuito, teria ocasionado as chamas e uma casa foi completamente destruída pelas chamas. Não sobrou nada. Essa imagem aí foi feita pelo próprio morador que conseguiu escapar. Um senhor de 76 anos, a sua esposa de 74 anos e os três filhos, com a idade de 18 e 43 anos. Eles acabaram conseguindo escapar, não conseguiram tirar nada do imóvel, de dentro da residência, ou seja, ficou completamente destruído. São pessoas honestas e pessoas que trabalham bastante para ter aí essa casa, para ter essas coisas. E a Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul acabou disponibilizando um veículo, um caminhão, para receber essas doações, para o transporte de doações. Então você que está nos assistindo e quer ajudar, entre em contato com o CRAS de Lagoa Vermelha, que existe um posto de recebimento dessas ajudas aqui, que é o CRAS, e também, ou você pode, claro, entrar em contato com o CRAS de Capão Bonito do Sul, onde o pessoal está mobilizado para auxiliar, para receber aí o que o pessoal precisa para cada segmento. Roupas, calçados, móveis, alimentos, cobertores, né? Todo esse material que o pessoal precisa se reerguer. E o pessoal do CRAS vai organizando, porque as pessoas acabam entregando muitas doações. E aí o pessoal acaba organizando para esse pessoal receber somente o necessário nesse momento. Não adianta eu encaminhar um móvel para lá, se o pessoal não tem nem onde morar. Então nesse momento precisa se dê roupas. Então o pessoal do CRAS está organizando tudo isso. E você, repito, pode ajudar. o CRAS de Lagoa Vermelha e também o Centro Social ali de Capão Bonito do Sul, que está empenhado aí para ajudar essa família. São cinco pessoas, o idoso de 76 anos, morador, a esposa de 74 anos e três filhos, de 18 a 45 anos de idade. Vamos ajudar, né, pessoal? Um abraço para você, uma boa noite, e eu volto amanhã, sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.